E aí, fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, mas sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago vocês, né, galera? Mais um vídeo, eu acabei de soltar um vídeo já hoje, por volta das 6 horas da manhã, né, rapaziada? Eu só tenho um vídeo pra vocês, e hoje eu trago um outro vídeo, na verdade, pra gente analisar uma resposta que o Kami acabou de dar para os usuários através de suas redes sociais, confirmando quando que vai ter a atualização de correção de todos os problemas do jogo. É claro que é difícil, né, cara, falar que todos os problemas, até porque eu acho difícil porque o jogo tá com muito problema, né, mano? Mas sim, a Kami me falou qual é o dia especificamente que vai soltar uma atualização, que vai funcionar mais como uma atualização corretiva. Eu vou ler pra vocês a nota que eles disponibilizaram hoje, agora há pouco, na verdade. E tô lembrando, rapaziada, desde o começo do vídeo, clica no gostei aqui abaixo, se inscreve aqui no canal pra não perder mais nenhuma informação dessa saga nas melhoras do eFootball, né, galera? Eu irei trazer pra vocês todas as atualizações de quando nós devemos ter respostas, de quando nós devemos ter atualizações, de quando devemos ter qualquer coisa, né, cara? Você vai conferir aqui no canal. E tô lembrando, rapaziada, se inscreve no canal, deixa o like e vamos lá, mano. Vamos lá ver o que aconteceu, porque sim, no dia de hoje a Kami, do que eu tô gravando esse vídeo há uma hora atrás, eu acho que foi por volta das 9 horas da manhã, Disponibilizou isso, né, galera? Disponibilizou isso, falando quando é que vai sair a atualização do jogo, né, cara? Falando especificamente quando isso vai acontecer, eles primeiro postaram isso daqui, ó, a atualização para os nossos usuários, né, rapaziada? Aqui temos a imagem, né, galera? A imagem, só que ela tá em inglês, obviamente, né, cara? Mas sim, eu traduzi essa imagem e aqui está essa imagem traduzida, né, rapaziada? Deixa eu botar aqui, que aqui tá essa mesma imagem traduzida, né, rapaziada? E vamos lá, mano, ali aqui tá falando. Muito obrigado por jogar o eFootball 2022. Pedimos desculpas por qualquer inconveniência que possa ter experimentado com o jogo. Estamos nos preparando para lançar a versão 0.9.1 do eFootball 2022 em 28 de outubro. Isso se concentrará em corrigir os problemas já relatados e aqueles que você continua relatando. Iremos atualizá-lo com mais detalhes conforme avançamos. Conforme avançarmos. Bem como abordaremos seus comentários e solicitações e atualizações futuras. Obrigado novamente com seu apoio contínuo ao eFootball 2022. Beleza, dia 28 de outubro. Hoje é dia 8 de outubro, né, rapaziada? Então faltam exatamente 20 dias para a Coramia disponibilizar essa atualização que vai corrigir. Será uma atualização só para corrigir todo, pelo que é que eles falaram, cara. Pelo que eu entendi, eles falaram que eu vou corrigir os problemas já relatados e os problemas que a gente continua relatando. Então, na minha opinião, eles falaram que eu corrigi todos os problemas. Não tá certo, cara. Porque se as pessoas continuam relatando esses problemas, a Coramia vai corrigir no dia 28. Isso é o que eu entendi, né, rapaziada? Isso foi o que eu entendi. E também tem tempo para isso, né, mano? Porque o jogo já tem uma semana que lançou, mais 20 dias, tá ligado? Praticamente um mês para melhorar o jogo, porque o jogo saiu no dia 30. E vai ter atualização no dia 28. Eles vão ter um mês inteiro para conseguir lançar um hotfix, que é o nome basicamente desse conteúdo que vai sair. É o patch corretivo. E eles vão ter um mês para lançar isso, né, cara? Então, sim, vai sair no próximo dia 28 de outubro. Então, mano, tem bastante tempo, né, Konami? Tem bastante tempo para colocar uma atualização que preste, né, cara? Algo que seja realmente... Que irá, de fato, corrigir alguma coisa. Então, eu espero muito que a Konami consiga resolver os seus próprios bugs, os seus próprios problemas que eles mesmos resolveram complicar. E é claro, como eu falei para vocês, né, mano? Pode ser que eles lancem a atualização que vai corrigir tudo, que vai deixar o jogo ótimo, mas, infelizmente, não será apagado, né, cara? Isso que aconteceu, que foi algo horroroso, algo vexatório, não será apagado, né, cara? Foi o pior lançamento de um jogo, principalmente de um jogo de futebol na história, né, rapaziada? Mas, é claro, né, mano? É um jogo gratuito. Se eles conseguirem, pelo menos, corrigir um pouco da cagada que eles fizeram, já vai ser bem de bom tamanho, né, cara? Vai ser bem de bom tamanho. E, sim, eles confirmaram aqui para a gente, no próximo dia 28 de outubro, irá soltar essa atualização que irá corrigir esses problemas. Antes disso, devemos ter as atualizações semanais, como eu falei para vocês, né, cara? Que, sim, a Konami já falou semana retrasada, se não me engano, que iria, semana passada, a proposta, que iria, sim, lançar nesse mês. E aí, iria começar a preparar nesse mês uma atualização que não era, antes não tinha previsão de sair a atualização nesse mês, tá, rapaziada? Não tinha atualização nesse mês, não tinha previsão de isso acontecer. Era só no próximo dia 11 de novembro mesmo, que era para sair aquele patch com o MyClub, com todas aquelas coisas para completar o jogo, né, rapaziada? Isso não tinha previsão de acontecer anteriormente. Só que o jogo veio tão cheio de problemas que parece que eles mesmo não testaram o jogo antes de disponibilizar. Esse jogo parece que ninguém jogou, mano, só nós que estamos jogando pela primeira vez. Aí, sim, a Konami nas pressas preparou um patch para corrigir todos esses problemas, porque, é claro, que não tem cabimento deles lançarem o MyClub, disponibilizarem todas as outras equipes, mancharem a parceria que eles têm com as outras equipes. Você sabe como já estão manchando com o Barcelona, com o Bayern, com essa jogabilidade ridícula, com esses gráficos ridículos. Eu não sei se esse patch do dia 21 de outubro também vai mexer nos gráficos, né, rapaziada? Eu acho difícil mexer nos gráficos, até porque gráficos, como eu já confirmei para vocês no vídeo que eu citei hoje pela manhã, se você não viu, dá uma olhada, os gráficos serão vendidos, tá, rapaziada? Isso foi o que eles falaram, né, mano? Foi uma resposta que foi dada pelo próprio Kimura em uma entrevista que ele deu algumas semanas atrás, né, cara? Então, sim, ele relatou que os gráficos serão vendidos. Por isso, eu acho muito difícil essa atualização do dia 28 de outubro melhorarem os gráficos, né, rapaziada? Mas eu não sei também, né, mano? Isso vai tudo independente de como a Konami resolver trabalhar. Até porque o gráfico é um tamanho dos problemas que a galera tá relatando. Então, se você seguir na lógica que eles falaram aqui, também eles devem melhorar os gráficos, né, cara? Então, eu não sei porque eles não especificaram qual o conteúdo que será melhorado, mas é claro que pode ter certeza, aqueles bugs de colisão, aquelas coisas horrorosas que temos no jogo, né, cara? Todos aqueles problemas grotescos, tá ligado? Esses, sim, devem ser corrigidos. Eu não sei se vai ser um jogo bom, até porque a jogabilidade do jogo em se tirando os bugs não é uma jogabilidade boa, né, rapaziada? Vocês sabem muito bem que a jogabilidade do jogo já é uma jogabilidade ruim, é uma jogabilidade que não é bugada, eu não vou falar que é bugada, porque tem muito bug, mas tirando esses bugs que eles estão falando que vão corrigir, não fica um jogo divertido da mesma forma, né, cara? Então, eu não sei o que eles vão ter que fazer pra conseguir corrigir o jogo de fato, né, cara? Não só tirar os bugs, porque os bugs é algo que é feio, aquelas expressões especiais grotescas, tá ligado? Mas o fracasso do jogo vai muito além dos bugs, né, rapaziada? E essas coisas eu acho que não vão melhorar até o dia 28, beleza? Eu acho que essa jogabilidade que é bem ruimzinha, né, cara? Bem travadinha, os gráficos também que são bem ruinsinhos, eu, sinceramente, não tenho esperança que eles vão arrumar no dia 28. Pode ser que eles arrumem, né, cara? Porque, como eu falei pra vocês, eles não falaram especificamente qual o conteúdo que vai arrumar, então pode ser que arrume a jogabilidade, pode ser que arrume os gráficos, mas eu não acho que isso vai acontecer, né, cara? Eu acho que vai ser mais pra corrigir os problemas que estão viralizando, como aqueles bugs zoados de colisão, eu tenho certeza que eles vão arrumar, até porque se eles deixassem isso continuar, ia ser realmente uma grande de uma bola fora, aquelas expressões especiais que é o que mais tá viralizando, né, cara? Que o povo tá tirando print e tá postando em todos os lugares, isso eu acho que também será corrigido. E, no geral, basicamente essas coisas, né, rapaziada? Essas coisas, esses problemas, esses bugs, mas já é um avanço, né, mano? Eu só acho que vai demorar um pouco pra eles fazerem isso, né, cara? Dia 28 de outubro é muito tempo, cara, é quase um mês, mano. Um mês, só pra corrigir o jogo, tá ligado? Só pra corrigir os bugs que veio no lançamento, cara. Eu acho bastante tempo pra isso, né, mano? Até porque, eu acho que nem precisaria da comunidade relatar isso, porque, pô, no primeiro dia do lançamento já estavam todos os problemas vindo à tona, né? Todos os problemas de quem jogou já estavam postando, todos os problemas, tá ligado? Então eu acho que não tinha necessidade de, um mês depois do lançamento, a Konami lançar esse patch só pra corrigir o que devia ter vindo já no lançamento, entende? Então eu acho, realmente, um pouco tempo demais, mas fazer o que, né, cara? A gente não tem nada pra fazer, vamos ter que esperar mesmo, vamos ter que esperar isso sair, pra gente realmente ver se após isso sair, se realmente quando chegar, a gente realmente vai receber, vai continuar com o jogo decente, né, cara? Vai receber, de fato, o jogo decente. Não vou falar que vai continuar, porque o que a gente tem agora é longe do jogo decente, passa longe, tá ligado? Então vamos aguardar, né, rapaziada? É 28 de outubro, anotem na sua agenda, vai sair essa atualização, pra gente sim, de fato, receber o jogo 0.9.1, que irá mexer nos problemas do jogo, basicamente, né, rapaziada? Irá ser um patch de correção. Então, basicamente, esse foi o vídeo, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido, não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, pra não perder mais nenhuma informação. Eu vou ficando por aqui, rapaziada. Até a próxima e... Falou! Falou! Falou!